Análise em Foco, um espaço semanal para reflexão objetiva, clara e compreensível. Eu venho falando aqui no Análise em Foco já há algum tempo sobre o peso, a força da economia sobre o debate eleitoral e como isso vai realmente pesar na eleição de 2022. E se a gente for pegar os dados do IBGE sobre pobreza, desigualdade social, fome, desemprego, a gente vai realmente entender como esses dados são importantes para quem vai disputar eleições no ano que vem, tanto para os governistas quanto para a oposição. As informações sobre o cenário socioeconômico no Ceará são muito graves. A gente tem alta dos preços, alimentos, combustível, energia e uma renda estagnada em alguns grupos até uma renda em queda. Esse é o cenário que a gente tem no Ceará. Vários bolsões ainda de fome, de extrema pobreza. Isso é mais grave nas periferias das grandes cidades, na região metropolitana de Fortaleza. E claro que isso vai incidir no debate eleitoral do ano que vem. O governo, o candidato governista, vai ter que apresentar, vai ter que ter uma resposta, uma narrativa para enfrentar esses casos, enfrentar esse problema, essa situação. É um grupo que está no poder há 16 anos, então tem que oferecer... Não basta falar apenas de investimentos, tem que oferecer uma resposta para essa população. A gente está falando de milhões de cearenses. E aquele grupo da oposição que quer, que almeja o governo do Estado e outros espaços políticos, também deve oferecer um discurso social, uma explicação, um programa para essa questão tão básica para os cearenses. Então, a pauta da desigualdade social, da pobreza, da inflação, do custo de vida, ela será fortíssima nas eleições de 2022, eu não tenho dúvida. E vai mobilizar as estratégias de campanha dos dois principais personagens políticos no Ceará. O candidato a candidato governista e o candidato da oposição. Então, vamos ver ainda, vamos acompanhar como é que isso vai ser feito ao longo dos meses, mas eu acredito que esse vai ser, certamente, uma das questões que vai acompanhar o debate eleitoral, o discurso desses candidatos. Ok? Esse foi o nosso Análise em Foco de hoje. Vejo você na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.